Agora saindo do estado de Alagoas para o estado da Bahia, mais precisamente o município de Teomiro Gouveia, que pertence ao estado de Alagoas, e entrando aqui no município de Paulo Afonso da Bahia. Aqui nós estamos na ponte que cruza o rio São Francisco, onde você vê também a Chesf, que é a companhia hidrelétrica do São Francisco.